Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Boa noite pra você, hoje é terça-feira de noite. Eu sei que tem um tempo que eu não gravo vídeos, tá assim meio corrido esses dias. E esse é um assunto que eu queria falar já há algum tempo com vocês, que é com relação à evolução dos cães. E por que esse assunto é importante? Porque compreendendo a evolução dos cães, vocês vão ver a importância que é desses animais comerem carne, terem como fonte de energia proteína de origem animal e não proteína de origem vegetal ou carboidrato. Enfim, esse é mais um outro ponto de por que a alimentação natural é superior às rações. Então vamos lá, meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário, vocês já sabem. E, bom, não se esqueça de curtir esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito legal, vocês vão ver. Compartilhar esse vídeo também é super importante, ajuda o canal, ajuda o que mais pessoas venham conhecer sobre esse assunto. E também se inscrever no canal, isso é super importante. Então, vamos lá, vamos fazer essas três coisas. Já curte aí o vídeo, já compartilha esse vídeo também e se inscreve no canal. Beleza? Ah, e ativa o sininho aí pra você receber notificação de quando tiver algum vídeo novo. E, bom, a evolução do cão começou aí há cerca de 42 milhões de anos atrás. 42 milhões de anos. Temos aí origem e evolução dos cães. Tudo começou com o Meaces Cognitus, que surgiu há mais ou menos 42 milhões de anos atrás. Esse daqui é o ancestral comum, tanto dos canídeos como dos felídeos. Esse aqui é o ancestral que deu origem tanto aos gatos, leões, tigres, como aos cães, lobos, chacais, coiotes. Foi esse carinha aqui, o Meaces. 42 milhões de anos atrás. O Meaces foi evoluindo e evoluindo e 37 milhões de anos atrás surgiu o Sinodictis elegans. Ou seja, lá no Meaces surgiu uma espécie carnívora, que se alimentava de caça, que comia carne, que era o principal elemento ali da dieta. E isso continuou com o Sinodictis elegans, 37 milhões de anos atrás. Depois esse animalzinho evoluiu para o Tomarctus brevirostris, 15 milhões de anos atrás. O Tomarctus foi evoluindo até que surgiu o Canis lupus, que é o lobo que a gente tem hoje. E essa espécie surgiu há mais ou menos 400 mil anos atrás. E o Canis lupus familiares, que é o nosso cãozinho, que surgiu há 30 mil anos atrás com o início da domesticação. E aí vocês devem estar se perguntando, não, Edgar, mas o cão é Canis familiares. Bom, existem já institutos, organizações como o Smithsonian Institute dos Estados Unidos, que é um órgão que faz essa classificação de espécies, e eles não chamam mais o cão de Canis familiares. Eles chamam o cão de Canis lupus familiares. Porque o cão e o lobo, eles são a mesma espécie. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos no canal, eu vou repetir. Cães e lobos são a mesma espécie. Mudou o exterior, mudou o design, mas o motor por dentro é o mesmo. E tanto é que os cães, eles eram os lobos que foram domesticados, e foram domesticados para ajudar o quê? Tanto na defesa do território do homem, quanto na caça. E o que esses cães pré-históricos comiam? Carne. Comiam ali partes da caça que o homem caçava. E foi assim durante muito tempo. As rações surgiram há mais ou menos 100 mil anos atrás, com o Sr. Spratt. Se vocês procurarem pelo Sr. Spratt, ele foi o cara que criou as rações. Foi mais ou menos perto do ano 1900. Ele foi o dono da primeira indústria. E até então, os cães comiam carne. Era a parte principal da dieta deles. E isso do Sr. Spratt, dessa ração, foi nos Estados Unidos. Não foi aqui no Brasil. As pessoas sabem que aqui no Brasil as ações surgiram muito forte na década de 1980. Quando eu converso com o pessoal da geração do meu avô, dos meus avós, eles falam Não, o cão não comia ração. Não tinha isso. Os cães comiam o que a gente preparava ali para eles, com carne. Não tinha esses preparados. E as pessoas falam que os cães eram muito mais saudáveis. A gente não vê cachorro com alergia, cachorro com isso, com aquilo. Os cachorros viviam mais tempo. Tem um documentário chamado Pet Fuller, que eu recomendo que vocês assistam. É muito legal. E nesse documentário traz em um ponto que, com o surgimento e a popularização das rações, a longevidade dos cães foi caindo. Cães que viviam aí 15 anos de idade, 18 anos de idade, passaram a viver, sei lá, 7 anos de idade, 10 anos de idade. Isso por quê? Por conta das rações. Isso eles não falam. Esses dados eles não mostram. Esse documentário Pet Fuller tem no Netflix. É muito bom. Recomendo que vocês assistam. Então, as ações surgiram aí nos Estados Unidos, né, há mais ou menos 100 anos atrás. Vamos colocar 100 para facilitar um pouco os cálculos. É um pouquinho mais de 100 anos. A evolução do cão, como eu mostrei para vocês, começou 42 milhões de anos atrás. Então, qual que é a proporção de 42 milhões de anos, quer dizer, de 100 anos para 42 milhões de anos? A proporção é de, né, se 42 milhões forem 100%, 100 anos, sabe quanto? 100 anos é isso daí. 0,00024%. Ou seja, não é nada. Os cães, eles comeram carne por 420 mil vezes mais tempo do que comendo ração. É uma proporção de tempo assim muito maior. E evolutivamente falando, 100 anos não é nada. É um tempo muito curto. Tanto é que as características do cão não mudaram. A fisiologia dele não mudou. Até a aparência externa dele, a aparência dos órgãos, das estruturas não mudaram. São iguais às do lobo. O que a gente tem? Falando de fontes de energia. Existem diferentes fontes de energia, mas não quer dizer que a gente pode usar qualquer uma delas em determinado equipamento. Por exemplo, eu tenho que o carro, ele vai usar a gasolina ou o álcool. Quer dizer, o álcool não é derivado do petróleo, né? Mas a gasolina é derivada do petróleo. Vamos supor que o carro precise de não sei quantos joules para andar, sei lá, um quilômetro. E para gerar essa energia, eu preciso de não sei quantos litros de gasolina. Beleza, eu posso gerar essa mesma quantidade de energia com carvão. Vai dar, matematicamente falando, o mesmo valor de energia. E pode até ser que fisicamente falando, a quantidade de energia gerada vai ser a mesma. Mas se eu colocar carvão no carro, não vai dar certo. Não vai funcionar. A mesma coisa é tentar pegar energia nuclear e colocar no carro. Ou pegar energia hidroelétrica e colocar, sei lá, em outro lugar. Entendeu? Os motores, digamos assim, são feitos para usar determinado tipo de energia. E não tem essa maleabilidade. As estruturas biológicas, elas são, assim, é óbvio que mais flexíveis do que isso. Mas elas vão sofrer também problemas. É a mesma coisa eu pegar um carro que é álcool, que não é flex, e eu colocar gasolina. Pode até ser que ele funcione. Eu não entendo aí de mecânica. Mas com certeza vai dar algum problema no motor. E vice-versa. A gente tem que dar o combustível adequado para cada motor. O combustível adequado que aquele motor foi projetado para receber. Eu não posso forçar a barra. E aí, eu tenho diferentes fontes de proteína, por exemplo. Eu tenho proteína de origem vegetal e proteína de origem animal. Qual que é a proteína adequada para o cão? Óbvio que é a proteína de origem animal. Olha, os cães, olha os dentes deles. Eles não têm dentes para mastigar cereais. Você pega, não sei se vocês já viram, dentes de herbívoros, como as vacas, os cavalos. São dentes chatos para ali macerar o vegetal e tudo mais. O cão não. O cão tem dente para rasgar a carne e engolir ali de uma vez. O aparelho digestivo dos cães é muito mais simples se comparado ao aparelho digestivo de uma vaca, que é muito mais complexo. Porque digerir material de origem vegetal é mais difícil. Então, a vaca conta ali com diversos aparatos para isso. Um aparelho digestivo mais longo, diversos micro-organismos para ajudar. O cão não tem isso. O aparelho digestivo deles é muito curto se comparado com os herbívoros. Não tem micro-organismos ali, bactérias no intestino do cão, para processar material de origem vegetal. Então, o cão foi criado, ele evoluiu para comer carne. Isso não é... Ah, está implicando... Não, não é implicando. Estou mostrando para vocês que, biologicamente, o cão é um motor feito para comer matéria de origem animal e não vegetal. E as rações, aqui no Brasil, é permitido que elas tenham até 60% de vegetais, de matéria de origem vegetal. Então, isso é super complicado. Isso é muito complicado mesmo, porque o cão está ali recebendo a vida inteira um alimento que ele não foi preparado para receber, que ele não evoluiu para receber e, óbvio, que vai dar problema. E aí, tem outros vídeos aqui no canal que eu explico sobre isso. Mas, cães que come ração a vida inteira, muito provavelmente vão ter insuficiência renal crônica quando ficarem mais velhos. Vão ter problemas nas articulações, vão ter alergias alimentares, muitas alergias, inclusive atopia. Se você conhece algum cão que tem atopia, alguma pessoa que tem um cão com atopia, olha, a ração pode ser a fonte do problema. Muito provavelmente é a ração. Se não é a fonte primária do problema, a fonte principal do problema, ela é uma fonte secundária, que atrapalha no bem-estar do animal, enfim, no tratamento da atopia. Por quê? Porque a ração tem milho, milho dá alergia. Cão não foi feito para comer milho. Imagina os lobos disputando por uma plantação de milho, disputando por espigas. Isso não faz nenhum sentido. Ele não foi preparado para comer milho, milho dá alergia. Tem outras substâncias nas rações aqui no Brasil, pelo menos, como BHA, BHT. Se você olhar nos ingredientes da ração do seu cachorro, você vai encontrar BHA e BHT. São substâncias cancerígenas, são substâncias proibidas na Europa. Nenhuma ração da Europa tem BHT e BHA, porque é cancerígena. Então, não tem como o cão desenvolver saúde comendo um alimento que não é adequado para ele. Por mais que fale que é adequado, por mais que apareça lá a imagenzinha, né, do pedacinho de carne aqui no rótulo, é só o rótulo. Vai ver lá os ingredientes. Não vai ter lá nos ingredientes falando assim, ó, tem um pedaço de carne, tem tantas gramas disso e tal. Não, vai ter farinha de carne, farinha de sangue, farinha de ossos, farinha de não sei o quê, blá, 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 blá. Você sabe o que essa farinha é? A gente não come farinha de carne, a gente come a carne, a gente não come farinha de frango, a gente come o frango. Então, essa farinha é uma coisa, assim, extremamente processada, de uma carne, assim, de má qualidade, de um frango de má qualidade, de um alimento que nós não consumiríamos, né? Vocês têm que ver no vídeo aqui no canal sobre as graxarias, aí vocês vão ver de onde que vem essas farinhas, né? E aí a gente tem um monte de cãozinho aí doente, né? Eu tenho visto cães muito novos, com 4, 6 anos de idade, que já tem problema renal, né? Por quê? Será que é só a genética? Não é. Tem a questão das rações, tem um outro vídeo aqui das vacinas, que foi um vídeo, assim, super legal, que o título dele é Overdose de Vacinas, assista esse vídeo pra você entender também por que que muito cão tem problema renal por causa de vacina, tem câncer por causa de vacina, tem artrite e artrose por causa de vacina, entre outros problemas. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Aí tá o meu contato, meu e-mail, vet.edgarge.gmail.com Você pode entrar em contato comigo, caso você queira aqui uma última dieta pro seu animal. É um serviço que eu presto, né? E aí, ali por e-mail, eu falo pra vocês como é que funciona, né? Direitinho. E, bom, é isso aí, meus amigos. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu sei que hoje é terça-feira à noite, né? Enfim, acho que o pessoal vai assistir esse vídeo depois. Mas é isso aí. Muito obrigado por vocês terem ficado aí até o final desse vídeo. Compartilha esse vídeo, dá uma curtida. Deixa aí seu comentário também pra eu saber o que você achou. Tá certo? Ó, um beijão pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.